Sejam muito bem-vindos, nerds, a mais um vídeo aqui no canal E galerita, saiu na Netflix aí um filme novo, terror barra suspense, meio que atmosférico E eu vou contar pra você aqui o que eu achei desse filme, minhas impressões, beleza? Sem spoiler, pra ver se realmente vale a pena você assistir esse novo título que chegou na Netflix Mas ele consegue te ver Quanto mais você tem medo, mais perto ele fica O filme tem uma característica bem de terror ambientado, sabe? Não é aquele tipo de filme que você vai pegar e você vai mudando de cenários constantemente Nesse daqui você basicamente vai contar a história de uma mãe e de um filho De uma família, né? Que está morando no interior provavelmente da Espanha E alguns eventos começam a acontecer ali nessa misteriosa casa, não é? E a gente vê tudo isso acontecendo de forma naturalmente entre os protagonistas Que é basicamente três protagonistas, né? A gente tem no início ali a mãe, a gente tem o filho e tem um pai ali que eu ainda não entendi muito bem Se ele realmente era o pai ou ele era só, digamos assim, uma pessoa que cuidava daquela família ali, né? Está condenado para sempre, filho Eu não quero dar spoilers, porque é uma trama que realmente vale muito a pena Já estou até adiantando Vale a pena você assistir, porque é um terror meio que diferente do que a gente já está acostumado a ver Então eles continuam vivendo ali a sua vida naturalmente, né? Cozinhando, a gente vê felicidade na família Vamos lá buscar água, porque é um interiorzão É um interiorzão, só tem a casa deles ali Algumas estruturas meio esquisitas, meio que dão a dizer curioso Ah, você não pode passar depois daquela faixa Você não pode passar diante daquele poste ali Daquela cruz ali, digamos assim, né? Você nunca vai para lá Nunca vai além daquilo lá Porque atrás daquilo lá tem guerras e tal Fazendo com que a gente fique ainda mais curioso em saber Será que tem alguma coisa do outro lado? Por que eles não podem ir? Será que ele não está escondendo alguma coisa? Isso daí é interessante, sim Tudo vai acontecendo rapidinho, sabe? Vai acontecendo naturalmente e tal Até que uma entidade acaba se apoderando, digamos assim Daquela situação, né? Daquela situação meio que de angústia e de medo que vai começando E depois de tudo isso, só vem ladeira abaixo, meus amigos A gente já viu muitos filmes parecidos com essa entidade Que se alimenta do medo das pessoas, né? Mas esse daqui tem um aspecto bem diferente E acaba até com uma conclusão diferente do que eu já estava acostumado a ver nesses filmes E isso que foi o que me atraiu Quer dizer, poderia ter até visto, né? Mas foi legal de ver isso daí Não foi algo que a gente já pensou que poderia acontecer Ah, vai acabar aqui E vai tudo se solucionar Não, não, até que dê uma quebra naquilo que a gente sempre vê em filmes de terror, não é mesmo? E isso daí foi um ponto bem positivo Os protagonistas são excelentes A criança que interpreta ali o filho da menina, da mulher É um grande ator É uma criança que vai pra frente, vai longe Ele é um grande ator, passa emoção Passa força Passa, tipo, a personalidade do personagem que ele quer ali Ele tá passando super bem Isso daí já faz com que o filme seja melhor do que muitos outros títulos que a gente vê ali Uma pegada bem meia boca do terror, né? Em conclusão, galeritas O filme vai mexendo muito com a sua cabeça, sabe? Ele vai mexendo muito com o seu pensamento O que que... Você fica querendo descobrir qual que é... O que que tem ali? Qual é o tipo de entidade? Qual é a aparência desse bicho? Desse ser? O que que ele quer? Realmente é um demônio? Realmente é um ser misterioso? Realmente é da cabeça? Será que é psicológico? Então vai brincando com você Nessas pegadas E é muito legal mesmo E acaba numa conclusão bem louca Bem da hora até, né? Então é O Paramo O filme da Netflix que foi lançado aí, galeritas Vale a pena você assistir Se você gosta do gênero Você não vai ter muito susto, não Eu acho que é mais ambientado No suspense e terror ali mesmo Mas é muito bem ambientado E bem trabalhado, né? São esses três protagonistas Que ficam ali, né? Nessa casa Mas vale muito a pena mesmo Porque mexe com a nossa cabeça Mexe com a nossa curiosidade E vai fazendo você ficar vidrado ali no filme, beleza? Então fica a dica pra você aí Que quer saber de um filme legal Pra assistir Filme desse gênero Filme de terror, suspense, né? Um thriller ali dramático Vale muito a pena você assistir O Paramo Na Netflix disponível aí Grande filme também Chegando aí E tem outros Eu tô assistindo ali Um Mãe vs Androids E já já vai ter vídeo também Então se inscreve no canal Deixa o like nesse vídeo maravilhinho Pra você não perder os próximos vídeos E pra você também Não perder seu tempo, né? Às vezes você vai assistir aquele filme Caramba, putz Eu perdi 40 minutos Então assiste o vídeo aqui E vê se realmente vale a pena Se realmente a trama É... Você vai curtir a trama, beleza? Vou ficando por aqui Eu vejo vocês no próximo vídeo E fui! Essa besta não existe Apesar de não conseguir ver A besta está lá